Olá pessoal, aqui é o Pastor Augustus com mais um Motovlog. Hoje é sobre curvas. Fazer curvas em uma autocicleta é uma experiência muito agradável. Isso se dá a uma série de fatores sensoriais e físicos. Quando uma moto faz uma curva, várias forças estão em operação. Por exemplo, a força centrífuga, que tende a empurrar a moto para fora da curva. Isso ocorre porque a moto está se movendo em uma trajetória curva e a inércia faz querer continuar em linha reta. O piloto precisa inclinar a moto para contrabalancear essa força. A força gravitacional, ela puxa a moto para baixo, mantendo-a em contato com a estrada. A inclinação da moto e a velocidade da curva afetam a forma como essa força atua. E tem um contrabalanço do piloto, que é muito importante. Ele precisa contrabalançar a inclinação da moto. E se tiver garupa, a garupa tem que fazer isso também. Movendo o corpo para o lado oposto da curva. Isso ajuda a manter o equilíbrio e a estabilidade. Bom gente, na vida cristã, a força gravitacional pode ser vista como a inclinação natural do ser humano para o pecado. Assim como a gravidade puxa para baixo, o pecado também tem o poder de atrair as pessoas e de nos fazer cair espiritualmente. Por outro lado, a força centrífuga pode ser comparada ao poder do evangelho e da fé. Assim como a força centrífuga atua para nos manter na curva sem cair, o evangelho e a fé em Cristo tem o poder de nos manter no caminho da retidão espiritual, mesmo quando enfrentamos as curvas e desafios da vida. Essa força centrífuga espiritual nos ajuda a resistir inclinação para o pecado e nos mantém firmes em nosso relacionamento com Deus e a nossa confiança. E assim terminando, fazendo essa comparação, assim como o motociclista precisa se inclinar e contrabalançar a moto para superar a força gravitacional ao fazer uma curva, os cristãos precisam se apoiar no evangelho e nas escrituras para resistir à inclinação para o pecado e permanecer no caminho da fé. A fé em Cristo é a força que nos impulsiona para a direção certa, nos ajuda a superar as tentações e nos mantém na curva da vida sem cair espiritualmente. Um grande abraço. Se você gostou desse vlog, então já faça aí a sua assinatura, curta, compartilhe e aguarde a chegada do próximo motovlog. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço.